Olá pessoal, esta é mais uma atividade do canal Aula na Tela e hoje eu, Adriana, Nélia e Ediane Estamos aqui para levar muita alegria para vocês! Preparados? Espere aí! Tchu-tchu-ruru-tchu-ruru-tchu-ruru-tchu-tchu-ruru-tchu-ruru-tchu-ruru-tchu-ruru A senhora aranha que é muito travessa Saiu para passear e caiu na minha cabeça Ai, 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 senhora aranha, sai para lá A minha cabeça não é lugar para passear A senhora aranha que não gosta de briga Saiu para passear e caiu na minha barriga Ai, 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 senhora aranha, sai para lá A minha barriga não é lugar para passear A senhora aranha que não tem confusão Saiu para passear e caiu na minha mão Ai, 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 senhora aranha, sai para lá A minha mão não é lugar para passear A senhora aranha que é muito fraterna Saiu para passear e caiu na minha perna Ai, 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 senhora aranha, sai para lá A senhora aranha que é muito feliz Saiu para passear e caiu no meu nariz Ai, 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 senhora aranha, sai para lá O meu nariz não é lugar pra passear A senhora aranha que é cheia de zelo Saiu pra passear e caiu no meu cotovelo Ai, 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 senhora aranha sai pra lá O meu cotovelo não é lugar pra passear A senhora aranha que adora o espelho Saiu pra passear e caiu no meu joelho Ai, 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 senhora aranha sai pra lá O meu joelho não é lugar pra passear A senhora aranha que faz o que der na telha Saiu pra passear e caiu na minha orelha Ai, 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 senhora aranha sai pra lá A minha orelha não é lugar pra passear Bruxa, bruxa, vem a minha festa Era uma vez uma menina que se achava muito corajosa Porque não tinha medo de bruxa Já o seu irmão pequenininho morria de medo de bruxa A menina ia dar uma festa em sua casa E teve uma ideia genial Resolveu convidar a bruxa pra festa Não era pra assustar o irmãozinho dela, não Era por acreditar que se o irmão conhecesse a bruxa de perto Ele ficaria amigo dela e perderia o medo Eu não acho uma ideia boa, não E se a bruxa fica brava? Transforma todo mundo em doce e em sábio É uma possibilidade, né? Pra que isso não aconteça A gente poderia chamar a bruxa com jeitinho E como que a gente pode chamar a bruxa com jeitinho? A gente podia fazer um convite musical Um convite musical seria legal É uma boa ideia Mas como seria essa música? Sim Bruxa, bruxa que mora na floresta Peço por favor, venha à minha festa Bruxa, bruxa que mora na floresta Peço por favor, venha à minha festa Irei sim Irei de fato Mas só se você convidar o gato Ai, o gato O gato eu não vou convidar não Ele solta pelo e vai sujar todo o chão da festa Mas se você não convidar o gato A bruxa não vai à festa Então vamos convidar o gato Vamos convidar o gato Gato, gato que mora na floresta Peço por favor, venha à minha festa Eu vou Mas com uma condição Se você convidar o dragão Ai não O dragão solta fogo pelas ventas Ele vai queimar todos os brigadeiros Se você não convidar o gato Se você não convidar o dragão O gato não vai à festa E a bruxa também não Ah, é verdade, né? Então a gente vai ter que convidar O dragão O dragão Vamos convidar? O dragão Dragão, dragão Quem mora na floresta Peço por favor, venha à minha festa Eu vou à sua festa E até levo um suspiro Mas você vai ter que convidar O vampiro Ai não O vampiro não Ele é pior que mosquito Suga todo o sangue da gente Eu tenho muito medo do vampiro Vampiro Essa é aquela menina Corajosa do início da história Eu sou Sou muito corajosa E pode chamar o vampiro Vampiro, vampiro Que mora na floresta Peço por favor Venha à minha festa Eu vou à sua festa É claro que eu vou Vai ser uma festa sensacional Mas eu só vou se você convidar O meu amigo fantasma Ai não O fantasma Eu tenho muito medo O fantasma Não dá nem pra gente fugir dele Porque a gente não enxerga Não sabe onde ele está Ah, eu achava que você era uma menina corajosa Mas já que não é Eu sou muito corajosa Sou muito corajosa Vamos chamar o fantasma Fantasma, fantasma Que mora na floresta Peço por favor Venha à minha festa Uh, eu vou à sua festa Uh, será muito legal Mas eu só vou se você convidar O lobo mau Ah, o lobo mau Tudo bem, né? Alguém aí tem medo do lobo mau? Quem tem medo do lobo mau? Lobo mau, lobo mau Quem tem medo do lobo mau? Lobo mau, lobo mau Ninguém? Então vamos convidar o lobo mau? Vamos convidar Lobo mau, lobo mau Que mora na floresta Peço por favor Venha à minha festa Eu vou à sua festa Mas é claro Uh, eu vou e até levo um lanchinho Mas você tem que convidar a Chapeuzinho Ah, a Chapeuzinho Tudo bem, né? A Chapeuzinho é muito simpática Vai ser ótimo Então vamos convidar a Chapeuzinho Chapeuzinho, Chapeuzinho Que mora na floresta Peço por favor Venha à minha festa Ah, eu vou na sua festa Mas é claro Hum, eu acho que eu preciso de uma ducha Mas eu só vou à sua festa Se você convidar a bruxa Bruxa, bruxa Quem mora na floresta Eu estou achando que a bruxa Já foi convidada É verdade Vamos lembrar Quem está na lista dessa festa Quem a gente chamou primeiro Quem foi? A bruxa O gato O dragão O vampiro O fantasma O lobo mau E a Chapeuzinho Eu estou achando Que essa festa já pode começar Só falta convidar Sabe quem? Sabe quem? As crianças Crianças E se as crianças também Já estão aqui Todas convidadas Vamos começar a nossa festa? Vamos? Vamos começar Hoje a festa é boa Hoje a festa é boa Tem filé de bode Sopa de mosquitos Salada de bigode E pra sobremesa Mocotó de lesma E de refrigerante Xixi de elem E esta é a história Bruxa, bruxa Bruxa, bruxa Vem a minha festa De arda em druce Com algumas adaptações Se você gostou dessa história Curta o nosso canal Aula na tela Música 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 Música